Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Este negro está autorizado a entrar aqui? Essa foi a pergunta que eu ouvi em 1993, quando eu tinha 16 anos, no auge do período da autoafirmação de um adolescente, da tia da minha primeira namorada, uma menina branca, quando eu entrei na sua casa pela primeira vez. Eu lembro que eu fiquei sem o que dizer, dei meia volta e voltei pra casa. Não tive coragem de contar pra minha mãe. Duas semanas depois, eu contei pro meu pai, que sabiamente me fez duas perguntas. Meu pai me chamava de negrão. Tu acha que essa menina gosta de ti? Ela tá contigo porque ela gosta de ti? Ou ela tá contigo pra afrontar a família dela? Eu disse, eu não sei, pai. E o meu pai me disse assim, essa resposta tá em ti. Porque se eu te disser o que tu tem que fazer e tu não fizer, eu vou acabar brigando contigo. E além de ser teu pai, eu sou teu amigo. E eu não quero que isso aconteça. Eu guardo com muito carinho as palavras que meu pai me disse naquele momento. E dali eu consegui entender como funciona a cultura do racismo e o quanto ela tá entranhada na nossa sociedade. Eu lembro que eu não dividia essas histórias com ninguém na minha escola. Pra não virar motivo de chacota. Já que eu era o único negro na minha turma. E as piadas racistas eram bem comuns. Como não vai fazer na entrada, nem na saída. Quando é que negro é gente? Quando tá no banheiro. Não vai fazer coisa de preto. Mas tu não é preto. Tu é um negro de alma branca. É o nosso negresco. Bastava olhar para o lado e me lembrar todo o tempo de que aquele não era um espaço aberto para pessoas negras como eu. Mas o esporte me deu pertencimento. Eu era aceito. Eu era bom. E, de certa maneira, com todas as dificuldades, eu era convidado a estar com eles. Eu comecei a jogar futebol de salão em 1986. E eu lembro que nós íamos jogar contra uma equipe praticamente imbatível. E, na conversa de vestiário, o treinador perguntou o que nós podemos fazer para ganhar desse time? Deu um silêncio no vestiário, eu levantei minha mão e arrisquei. Vamos fazer tudo o que a gente treinou durante a semana. Ele, em tom de deboche, olhou para o diretor e disse Tu vê, hein? Tão inteligente, tão esperto, só tem um defeito. Com dez anos, eu passei por essa situação, a exposição do racismo estrutural. Eu fiquei com aquilo engasgado porque eu sabia que ele estava falando da cor da minha pele. Mas a rotina dos treinos era o que me alimentava, me fortalecia. E as armadilhas de um adolescente eu conseguia escapar. Eu era o único aluno negro do terceiro ano da minha escola. A história de ser o único nos espaços ocupados por pessoas brancas sempre me acompanharam. Na faculdade, no time de basquete, no time do colégio, na arbitragem. Ao entrar para o mundo profissional, como árbitro da Federação Gaúcha de Futebol, eu sabia que, aonde eu estivesse, o racismo estaria comigo. E estaria me acompanhando. Em 2005 e 2006, eu fui atacado violentamente duas vezes. E num desses ataques, um jogador que cometeu o racismo saiu preso. A gente foi até o palácio da polícia e fizemos a ocorrência. De 2006 a 2014, o jornal aquecia mais em campo, porque vários outros casos aconteceram. Na noite do dia 5 de março de 2014, não foi diferente na Serra Gaúcha. Eu aqueci no vestiário, sozinho, enquanto meus colegas aqueceram no campo. Meus colegas brancos. Para evitar os xingamentos racistas que normalmente vinham das arquibancadas. Como... Negro sujo. Volta para a África. Escória. Macaco. E uma... Que me marcava muito. Matar negro não é crime. É adubar a terra. E não foi diferente naquela noite. Eu fui xingado ao sair do vestiário para dar o início da partida. No retorno para o intervalo da partida. Na saída do vestiário para dar o reinício do jogo. E no final da partida. Sempre acompanhado dos policiais. Que não fizeram absolutamente nada. Eu passei por duas situações de crime. Uma, de racismo. Que faz parte e está na Constituição desde 1988 como um crime imprescritível e inafiançável. E de injúrias raciais que estão no Código Penal. E mais uma vez eu me senti sozinho. O pior estava por vir. Quando eu fui pegar o meu carro que estava no estacionamento único, exclusivo. De acesso à arbitragem. Eu me deparei com o meu veículo amassado. Com as portas, as portas a pontapé. Cascas de banana sobre a lataria. E quando eu fui dar a partida do veículo, caíram duas bananas do cano de escapamento. Ali eu fiquei com muita raiva. E a minha vontade era voltar lá e quebrar tudo. Mas eu não fiz. Porque eu sabia que algo em mim tinha que ser racional. E fazer o que eles imaginariam que eu não iria fazer. Denunciar. E foi o que eu fiz. Cheguei em casa por volta das três horas da manhã. Adrenalina mil. Com muita raiva. Não acordei a minha esposa. Fui no quarto do meu filho inúmeras vezes. E muito das minhas ações tem a ver com o futuro do meu filho. Dos meus filhos. Na época eu só tinha um que era o Miguel. Eu não queria que aquilo ali acontecesse com eles. Eu não quero que aquilo ali aconteça com eles. O fato veio à tona. E o presidente da federação gaúcha de futebol me ligou. Por que tu não me ligou pra resolver essa situação? Tu tá expondo o clube. Tu tá expondo o estado. Tu tá expondo a competição. E eu perguntei eu. Vocês estão acostumados com isso. Eu pago teu carro. Mas eu não tô te pedindo dinheiro. Tô te pedindo respeito. Bom. Tu sabes que isso vai te causar problema. Tu tá colocando a tua carreira em risco. Eu disse eu vou pagar esse preço. Quem deveria ter me apoiado mais uma vez me deixou sozinho. Tempos depois, na audiência, o advogado de defesa disse. Amassar, botar bananas no veículo, chamar um negro de macaco não é ofensivo, não é um crime. Mas se deparar com o veículo com as portas amassadas a pontapés, isso sim é doloroso. Porque o brasileiro é apaixonado por carros. Todos riram lá dentro. Isso é o racismo estrutural. Que constitui as relações em seu padrão de normalidade. É o constrangimento na esfera econômica política. É um mecanismo que se manifesta em normas práticas e comportamentos discriminatórios adotados no dia a dia. Que garantem a exclusão seletiva de pessoas apenas por serem quem são. E, mais uma vez, eu me senti sozinho. Eu apitei até a final do campeonato de 2014. Inclusive, fui eleito pela quarta vez consecutiva como melhor árbitro do campeonato, gaúcho. Segundo o IBGE, 54% da população é composta de pessoas pardas, negras e mestiças. Quantas pessoas negras, pardas e mestiças ocupam cargos importantes no esporte sem que sejam os atletas? Desde a minha saída em 2014, nenhum árbitro negro mais apitou o campeonato gaúcho da primeira divisão. Até quando vamos aceitar e permitir a normalização do absurdo? Eu acredito que um dos maiores desafios e dificuldades que se tenha na vida é educar um filho e prepará-lo emocionalmente, psicologicamente, para enfrentar o mundo. Eu tive uma educação muito severa do meu pai. Meu pai sempre dizia para mim e para os meus irmãos que nós, como negros, deveríamos ser duas, três vezes melhor, que, mesmo assim, nós seríamos colocados em dúvida. E hoje eu entendo o porquê. O meu erro é sempre potencializado. Então eu não posso errar, eu não tenho o direito de errar. Porque sempre pesa a questão da minha cor. Este negro não está capacitado para ocupar determinado espaço. Eu sou muito feliz pela educação transparente e sincera que eu tive dos meus pais. Minha mãe professora, meu pai engenheiro, que sempre nos trataram e nos deram o caminho correto. Fizeram de tudo para que eu e os meus três irmãos concluíssemos um ensino superior. E concluímos, numa família de negros, quatro filhos com curso superior. Isso é uma raridade para um Brasil tão racista. Trabalhar no maior grupo de comunicação do Estado, para mim é uma vitória. Ter sido eleito cinco vezes como o melhor árbitro do campeonato gaúcho. Ter sido aspirante à FIFA. Palestrar sobre racismo. Sobre as experiências como árbitro. E cada experiência vivida ao longo do tempo. Mas tudo isso tem um preço. Porque não tem como lidar com o racismo sem que afete a saúde mental. Eu já me proivei inúmeras vezes de frequentar determinados espaços para não me sentir o único. E tento vencer isso para acompanhar os meus filhos. Saber que eles estão na construção do mundo deles e eu não quero deixá-los sozinhos. Um preto sempre é preterido nos contextos sociais. Ele nunca é protagonista. Ele sempre é um coadjuvante. A lealdade e a amizade do papo que eu tive com meu pai, entre outros tantos, eu tento levar para os meus filhos. Que num universo de 300 crianças, eles são as únicas crianças negras na escola onde frequentam. Repetindo tudo o que aconteceu comigo e com a minha esposa. Mas, na necessidade de oportunizá-los, oportunizá-los em condições melhores, a gente acaba caindo num ambiente extremamente embranquecido. Onde a gente esquece das nossas origens, esquece da nossa história. E o que dita as normas são os privilégios herdados de uma história. O Márcio, de 16 anos, não tinha resposta para aquela senhora. Que perguntou, este negro precisa de autorização para entrar aqui? Eu digo que não. Este negro não precisa de autorização para entrar aqui? Os meus filhos não precisam de autorização para entrar em lugar nenhum? O meu filho Miguel entra nas casas de vocês através das campanhas publicitárias que faz? A minha filha, quando eu digo que ela é linda, ela responde com a segurança que eu demorei muito na vida para ter. Porque ela sabe que ela é linda e ela diz, eu sei, papai. A minha esposa, que sempre esteve comigo nesses 23 anos e me ajudou muito na construção do homem que eu sou hoje e me valorizar através da negritude, da representação que eu tenho junto ao meu povo, não só ao meu povo, mas no geral, para falar sobre um assunto que é tão mascarado, que é tão velado e ao mesmo tempo explícito. Este negro não precisa da autorização de ninguém. Nenhum negro precisa. Obrigado. Obrigado.